Olá família Pet! Se prepara que depois do vídeo de hoje o seu filho Pet vai divar a pelagem mais linda que tem por aí. Fica com a gente! Aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou Marcia Lima, médica veterinária especializada em dermatologia de cães e gatos e esse é o Dê Cão e Gato Canal. Para o seu filho Pet ficar ainda mais lindo se é que se é possível, é importante cuidar da pelagem dele. Diz para mim, você tem lembrado de usar algum condicionador no banho? A grande vantagem do banho Pet é a limpeza, a remoção da sujeira do corpo e dos pelos. Mas uma parte da gordura protetora da pele e da pelagem vai embora também com o shampoo. Esse filme lubrificante que todo fio tem ao redor é produzido pelas glândulas da pele e ajuda a manter a cutícula do fio bem selada para impedir a perda de nutrientes do pelo, para impedir a quebra, para impedir a formação de nó. Mesmo na pelagem curtinha, que quase não embaraça, não esquece de usar um condicionador para garantir aquele brilho, sabe? Assim de Hollywood. O pelo que tem cutícula bem selada, tem essa camada lubrificante por fora, pá, reflete a luz, assim ilumina a rua quando passa, tudo de bom. Aqui em Portugal, o condicionador chama amaciante. E não é à toa, uma das principais funções do condicionador, do amaciante, é deixar o pelo mais macio. Então, além de bonito, seu filho Pet fica mais gostoso de abraçar quando usa o condicionador. A partir de hoje, lembra de mim, lembra do Deca e Gato Canal. Pede para o seu médico veterinário ou pede para o seu profissional de estética para te ajudar a escolher um bom condicionador, um que seja adequado ao tipo de pelagem e capricha no cuidado dos pelos, porque o seu filho Pet, o nosso filho Pet, merece isso e muito mais, não é verdade? Olha, tem mais dica sobre o cuidado dos pelos aqui no canal. Dá uma conferida, segue a gente no Instagram, participa das nossas lives semanais e conta para mim aqui nos comentários um pouquinho de você, do seu Pet. Me diz qual condicionador Pet você mais gosta. Aproveita e faz uma foto dele assim divando depois do banho, marca o nosso perfil no Instagram que a gente ama conhecer vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.